O melhor carioca está fechando Glam Park We're back Ai, eu amo esse parque Olha, quanta coisa linda que tem Cachoeira, grama Rochas Costões Olha isso Olha essa montanha linda Olha os sinais do outono Tudo ficando vermelhinho Vermelho, marrom Verde, amarelo Verde, limão É, isso aí, olha o outono E ele começa dia 21 Edson Hoje sentamos aqui Próximo da cachoeira Para relaxar Ouvir o som Da cachoeira Muito linda A mamãe Hi Vai descer? Edson vai descer, olha Para molhar os pezinhos Deve estar gelada Por ali, Edson É só ter ido pelo lugar mais perigoso Ela só ter ido por ali, olha Pela esquerda Ah, isso Ah, isso Ah É trocar energia Com a natureza Ele já botou o pé direto E aí, é gelada? Não? Tá Olha que lindo Pronto Vai que tu vai parar lá do outro lado Vai embora Olha aqui, olha Tem umas frutinhas aqui, olha Mas isso aqui não é para comer, não Fica na árvore Da própria árvore Não sei nem que árvore Olha que lindo A gente costumava ficar naquela parte de lado Do outro lado Mas tá cheio E vindo para cá, eu acho Olha que lindo Ah Vou descer Descendo É que eu tô sempre com sapato de água Vamos escorregar aqui, vamos ver Escregar aqui nessa pedra Opa Pronto